Agora nós vamos, sabe para onde? Lá para o residencial, o Parque Residencial Cochipó. Os moradores de lá, em Cuiabá, sofrem com a falta de asfalto, o matagal e o lixo que se acumula no bairro. O repórter Luiz Vieira traz as informações para a gente. Luiz Vieira, é com você. Os moradores do bairro Parque Residencial Cochipó, aqui em Cuiabá, estão reclamando da falta de infraestrutura aqui no bairro. Nós estamos exatamente na divisa entre o bairro Parque Residencial Cochipó e o Santa Terezinha. E a gente vê que no Santa Terezinha chegou o asfalto, mas aqui da divisa para frente, aqui no Parque Residencial Cochipó, não chegou. Olha a situação. Essa aqui, segundo os moradores, foi uma rua que foi aberta para facilitar o trânsito aqui no local, porque não tinha essa parte aqui no bairro. Mas, extremamente aí, a situação precária, muita poeira aqui no local. E, além disso, olha só, aqui desse lado, um matagal que os moradores reclamam aí que traz diversos problemas. Acúmulo de lixo, muitas pessoas usam aqui para jogar restos de materiais. Também muitos animais mortos são jogados aqui. E até uma situação de perigo para os moradores, porque este matagal fica aí propício para que pessoas perigosas possam se esconder neste local. Vou conversar aqui com o Maciel Salles Rondon, que é morador aqui do bairro. Os moradores estão já bastante inconformados, né? Bastante inconformados e pelo desleixo, descaso, né? Do prefeito e de alguns moradores aqui do parque do Santos Terezinha, que não respeitam os moradores do parque inicial Cuxipó. Além desse mato, tudinho, fogo, carniça, quase todos os dias a gente está tirando cachorro morto, gato morto, ladrão que vem se esconder aqui. Agora está saindo mais um grilinho ali embaixo, então tudo isso dificulta, né? O matagal aqui já está numa situação mais seca. Tem gente que passa aqui e ainda coloca fogo, que piora ainda mais a situação, né? Muito fogo. Fogo, fumaça, não dá para a gente dormir à noite, entendeu? Tem muita criança ali recém-nascida na nossa rua ali. Não dá para dormir insuportável, nem ficar acordado até tarde jogando água, balde, mais balde de água. Essa poeira toda aí, quando isso é jogado para dentro das casas, isso traz um mal até para a saúde. A gente viu a poeira que levanta quando passa algum carro na rua. Isso, além de não permitir que as casas fiquem limpas, ainda traz aí um risco para a saúde em tempos de doenças respiratórias. É complicado, né? Muita poeira. Não só nessa rua, como todo o bairro está com muita poeira. O prefeito prometeu asfalto na campanha dele. Até hoje não tem nem 10 metros de asfalto dentro desse bairro, pelo que o prefeito prometeu. Obrigado aí, Sr. Maciel, pelas informações. Bom, então é isso. A situação é realmente precária. É muita poeira, como o Sr. Maciel disse aí. Olha, daqui é possível a gente ver que este matagal dá com fundos para residências. Imagina só, todo este matagal aqui pegando fogo. A situação que não é levada aí para dentro das casas com todo este fogo, a fumaça que sai daqui quando moradores aí tentando acabar com este problema colocam fogo aqui e acabam provocando ainda um outro problema muito maior. Então, reclamação feita aí pelo Sr. Maciel em nome dos moradores aqui do Parque Residencial Cochipó. Moradores que já aguardam, já fizeram várias reclamações, já receberam promessas de que essa situação seria solucionada, mas até hoje estão se sentindo abandonados aqui no local. Com imagens de Alvaldo Santos e apoio técnico de Tarcísio, Luiz Vieira, para o Balanço Geral.